Seja muito bem-vindo, você que está no site da IBVN, eu sou o pastor Cleberson Valle e quero dar as boas-vindas. Venha conhecer o site da Igreja Batista em Vila Natal e também venha pessoalmente na Rua Desiderio Jorge, 1150, Vila Natal, aqui em Mogi das Cruzes. Nossos horários, toda quinta-feira, às 19h30, estudo bíblico e oração. Domingo, 9h da manhã, culto, 10h da escola bíblica e às 18h, celebração de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero conhecê-lo pessoalmente. Você será muito bem-vindo. Que Deus te abençoe.